Beleza, então, continuando aqui, nós vamos usar uma outra ferramenta que nós temos, que é o Noise Reduction, mesmo, ele, deixa eu tirar aqui esse, eu vou aqui então em Noise Reduction, ah, ele não tem aqui, desculpa, então nós temos aqui em Effects, Noise Reduction, Noise Reduction, é um processo. O processo, então, quer dizer que ele não vai funcionar tão bem no hacker de efeitos, tá, então ele vai funcionar só dessa maneira aqui, sendo destrutivo e tal. A primeira coisa que você vai fazer, gente, é o Capture Noise Print, então ele vai tentar identificar o ruído da parte selecionada. Então tá, esse então aqui nós temos o Noise Floor, a parte amarela é o Noise Floor, tá, os direitos que é o chão do ruído, a parte baixa e o Threshold, tá. Como isso funciona então? Vamos dar um play aqui. Ó, você viu que tá, praticamente, não tem como ouvir o que tá sendo, tá sendo dito ali. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir aqui o Noise Floor, Noise Reduction, quer dizer. Tá vendo? Então, ele tava aqui em 100%, então quer dizer o seguinte, que nós retiramos basicamente tudo que tinha no arquivo, não foi reduzido só o ruído, e sim todo o áudio. Então, eu tenho que diminuir aqui o Noise Reduction, e outra coisa que eu posso fazer também é diminuir isso aqui, ó, tá, dessa maneira aqui, tá. Aí eu posso pegar essa parte aqui, ó, fazer isso, e subir essa parte um pouquinho aqui que está lá embaixo. Então agora nós vamos ver. Ó, um de novo. Ok, então vamos tirar um pouquinho menos aqui de redução por decibéis. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subir isso aqui manualmente, ó. Quanto mais perto essa parte verde estiver no amarelo, mais redução de ruído nós vamos ter, tá. Quando eu first saw a ride, I was, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she has, when I first saw a ride, she has, when I first saw a ride, I was, I'm really taken with her ability, she Nós temos que fazer isso Quanto mais perto essa parte verde estiver Da amarela Mais perto Mais ruído nós vamos tirar Mas você tem que tentar também Não deixar muito a voz alterada E também retirar o máximo de ruído possível Então você tem que usar bastante A redução por decibéis Então se tiver muito alterada Você diminui Quanto ele vai reservar Dos decibéis para retirar o ruído E decretar E a porcentagem de redução de ruídos Também é importante você manter Eu estava muito bem Eu estava muito bem Beleza, então ficou perfeito, mas é isso que nós conseguimos por hora. Então, tente mover manualmente aqui também, não só aqui embaixo, mas trabalhe com os dois, não fique só na redução de ruído, porque isso aqui de baixo pode deixar o áudio mais fiel ao original, do áudio que importa mesmo, que você quer deixar, e o de cima vai tirando aquilo que você não quer. Então, trabalhe com os dois e tente manter essas duas coisas, áudio original e tirar ruído. Então é isso gente, essa é a maneira de usar o Noise Reduction para trabalhar nessas áreas aqui. Muito obrigado e até a próxima.